Olá os amigos que acessam o canal aqui é o Adi, CCS Empresa, Plano CCS Odonto, acessível e sem burocracia, agora na conta de empresa também tem o plano odontológico. Olá, aproveite que julho é o mês da saúde bucal. Para conhecer o plano odontológico da sua conta empresarial, aqui tem, nos primeiros 6 meses, R$ 20. Faça uma simulação no app da conta CCS Bank, leve, lá você encontra todos os mais de 200 procedimentos, inclusive na cobertura, exames, cirurgias e tratamentos cobertos. Há a rede conveniada pelo Brasil, mais de 35 mil estabelecimentos. Os prazos de carência para o uso é todos os detalhes do plano. Acesse o app para fazer uma simulação e saber mais. Até mais CCS Empresa, time do CCS Empresa, muito legal. Dentista está muito caro, né? Se a pessoa pode pagar um plano assim, é melhor do que pagar avulso, né? Eu achei legal, muito bom. Mas é bom ver lá no aplicativo como é esse processo. Porque aqui diz, esse mês, são 6 meses que você paga R$ 20. Aí eu não sei quanto fica depois, é bom ver no aplicativo. É isso aí, gente. Eu tenho parceria com o PagSeguro. Quem quiser alguma máquina do PagSeguro, é só acessar os links que eu deixo no canal e executar essa compra e ser feliz. Moderninha de mate, com câmera na frente, câmera atrás, flash LED, sistema operacional Android 4G, Moderninha X também, PagFone também. Obrigado a todos que acessam o canal. Vamos em frente, coisas vão acontecendo. E eu deixo o link aí também do Mercado Pago. Mercado Pago.Smart, com câmera na frente, câmera atrás, flash LED, sistema operacional Android 4G. Embaixo do vídeo tem a palavra de inscrever-se no canal. Se inscreve no canal, ajuda o canal. Vamos em frente, né? Que coisas vão acontecendo. Dá o likezinho, veja os comércios para ajudar o canal. E os meus produtos. Fingersweep Shower. Estão já no Brasil, na mão da transportadora. Demorou um pouco. Mas a qualquer momento, eu estou com a pulseira, o pigente e com os dois anéis. Quando chegar, faço o unboxing, tá? Tá perto. Acho que essa semana agora eu recebo. Um grande abraço. Tchau.